o vídeo com o primeiro episódio de uma nova série aqui do canal é que eu vim no minecraft no fundo legal então eu decidi criar uma nova só que essa nova aqui possui mod então não vai ser muito legal porque tem mod por exemplo é aqui tem um turma nentes mas eu não vou usar ele para nada literalmente eu não vou usar ele para nada o que não serve é eu também vou aqui tentar tentar não é só um monte aqui ó que aquele nosso pcs apertam o f ver a f5 não quer ficar mudando de tela e até ela do f3 f37 lá esse negócio aqui dá para ver a camada que você está que do que é muito legal e também tem outros modos aqui que são bem maneiras que quando eu miro para alguma coisa aparece um negócio aqui embaixo de mim que é o que é bem fera mesmo agora deixa eu voltar para minha visão para a gente já começar aqui fazendo aqui é um outro que eu mostrei 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 um outro que eu estou sem machado então o que vai acontecer sem machado não tem como fazer nada e aliás essa textura vocês podem ver que tá meio assim também porque tá meio bugadinho né tá meio bugadinho você pode ver que toda que é bom eu acho que tá aparecendo as coisinhas verdes mas calma que isso não vai acontecer toda hora ou não é só que eu tô aqui e eu também tô aqui com o molinho mesmo né porque vou te valer agora porque eu não esqueci dele agora eu vou gravar eu vou tirar algumas vezes dele porque eu postei esse gráfico pra frente e também tem um ataque do 10 esqueci o nome do molinho não tava nem esqueci o nome do molinho não tava nem que nem que nem que hein eu falei já é meu mas eu falo que é é isso que eu tô iam que eu tô bom não é que eu tô que eu tô que eu tô que eu tô com o e aí olha o que é que é isso velho olha se não fez os modos o que é o eu não sei se dá pra fazer isso aqui mas eu tô aqui depois eu aprendo agora eu vou fazer com a ficaria aí eu vou dar um pouquinho rápido aqui já volto ok? então pera ai galera eu voltei porque eu vou fazer uma coisa ali mas já voltei sim agora ai ai depois desse vídeo eu vou deixar mais um eu não vou dar ninguém é o servidor da eu não vou dar muito trabalho para fazer as coisas lá então que eu decidi fazer eu decidi que eu ia meio que queria achar um tipo de criar um servidor então que eu decidi que eu criei e agora dá para fazer um negócio médico de boa fazer um negócio lá não quer que isso aqui apareça que vai atrapalhar é porque assim fica mais fácil vai ter encantamento vai ter jumbi para matar porque naquilo não tinha como galera não tinha né eu peço mais madeira para conseguir uma casa porque eu preciso madeirinha né eu preciso dela e eu queria saber que vocês vão achar que vai ser bem legal vai adicionar muito fácil porque eu acho que vai fazer o portal do neto tudo bem até o neto vai enjoar né quando chegar no neto vai com certeza enjoar mas quando chegar no neto galera vai ficar enjoado porque ninguém vai fazer nada legal lá então que eu decidi fazer mas ainda é eu decidi que botar mod na série ia ficar legal então que eu faço um pouquinho mod que eu achei da internet é baixei e se vocês gostarem na série eu posso te dizer para vocês vai que eu sei que eu não sei se você quiser esse mod aqui é eu vou ligar lá no WhatsApp e o WhatsApp meu aqui vai ficar não tá ele não vai ficar na descrição só quem quiser eu vou falar no TV no privado para saber o meu número para vocês falarem comigo né só que não falar no comentário né aí eu não sei o que dá meu nome não imagina eu não tá lá dá meu número a ele que eu não conheço o cara e ele foi roubar uma coisa de um rapazinho que eu não sei o rapazinho que eu não sei o rapazinho e aqui achamos uma amiga aí tá com uma rap caraca e aí parece que ele tá meio bugadinho porque não tá bugado não é só negócio mesmo e esse vídeo vai durar pelo menos 10 minutos porque pelo que eu tô ligado eu tô ligado velho eu já tentei gravar de várias formas de acordo com o tempo e o show é e essa aí vai ficar bem maneirinho eu vou ficar aqui mole demais só pessoal pessoal aqui o que eu tô ligado um amigo meu pra pessoa me fazer uma série só que esse a série aí vai ser bem épica sabe quem vai falar um montão de outubro velho do look velho que eu não conheço ele vou deixar o link na descrição que ainda não conhece ele na verdade né que conhece ele já sabe o canal do velho vai ter uma série que foi o Nino e o Jordan lá de um banjo que tiveram a ideia da DJ né eles tiveram a ideia de fazer uma série de era do futuro galera que foi assim não teve esse montão de gente pra dar um quinto aliança e todo mundo com mod é que eles fizeram um mod de pé pra lá pra gente baixar e eu já baixei eu tô esperando até eles mandarem um mod de pé pra nós não pra nós não né eu tô esperando eles fazer um servidor lá pra nós jogar e não fazer mensagemira e a gente também vai lá só fazer isso algumas vezes você fazer isso em batalha e se achar um outro vídeo certo o vídeo digamos ficou na hora OK padeira tá só poucas 270 ou 70 mores para tentar ganhar com outros 24OS ele cresceu pra ele até por baixo 2 de 25, 230,100 né a cidade faz muitocturendon é para que eu não vou ficar de lima por um negócio então naquele cabelo eu vou fazer esse nosso pai porque se fosse muito bem, o que que faz? se isso aqui for para um atributor, eu uso, mas não sei para que serve abelha-doma eu ainda vou saber no meu mod copy ok, vou continuar aqui descendo e só um pouquinho depois que eu achou esse bicho aqui ele estava lá no início do ano que nasceu esse bicho aqui parece que de repente eu até me deixei é certo, eu vou me fechar ele aí na sua folha porque eu estou vendo uma folha ali, então eu não vou me fechar nela por favor, eu vou me fechar para alguma folha é, eu não sei para que serve esse negócio, mas acho que é para alguma crap de alguma coisa porque se for, depois eu vejo não é, eu não sei direito como tem pelos mods eu tenho que aprender agora na marra, que é nóis e eu estou com muita fome, tá caramba e aí galera, é só uma dúvida alguma dúvida eu vou ficar sim postada não, eu vou gravar o vídeo não, eu deixei te perguntar o que que eu vou fazer é é, quando vocês verem que eu estou evoluindo já em outro vídeo com a caia feita é porque eu estou jogando para melhorar né para a gente melhorar o vídeo e vendo também como funciona as coisas mas galera, é isso eu espero, eita tá, foi bom espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixe seu like aí eu já deixe seu like e compartilhando com seus amigos também né, para ajudar aqui e também é, eu quero que já que você se você for novo aqui assistindo esse nosso primeiro vídeo aqui do meu canal clica aí no botão de se inscrever que ajuda muito, ok então é isso galera tchau